Hoje é dia de presepada e diversão, porque vamos ver os famosos reagindo às suas próprias imitações ao vivo na TV. Fala, noventistas! Aqui é o Noide. Se você que é noventista e que não perde um vídeo novo aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, para pro vídeo! O Porpetone é um exímio imitador de famosos e que esse dia mandou muito bem ao encarnar o Raul Gil bem na frente dele. Uma das imitações que eu faço lá no show, sabia, Raul? Faz. Mais pedida, né? Porque o Raul é adorado no Brasil inteiro, né? Obrigado. Verdade, então... Aí a gente fala... Beleza! Vem aí! Vem aí! E daqui a pouco, Carlinhos vai ganhar no quadro pra quem? Você daria o anel! O anel que eu prometi lá, ele está ali nunca! Aliás, ele é mestre também, e imita, sabe quem? Ratinho! Fala a boca, agora que eu tô falando! De ninguém saber, a gente faz um exame titaneado, entendeu? E a gente vai saber quem o pai e a cobra vai fumar! O senhor tá aqui pra fazer o quê? O senhor fugiu do texto aqui. É, 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 é programa ao vivo, é fogo, né? É, 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 é totalmente forte o texto. É, 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 não sei mais pra que câmera que eu olho, que eu olho pra dar a câmera que eu olho. Aliás, o rei do DNA, aliás, tem uma mulher, hoje, daqui a pouco, no programa, uma mulher que diz que teve um fio com o capeta. O quê? E quer fazer DNA! O que é isso? Eu vou mandar essa louca pro inferno, logo, logo, tá? Eu não assumo esse B.O. O Pedro Manso é outro que manda muito bem nas imitações. E nesse dia, somou pro lado do Agnaldo Timóteo. Você daria o seu agudo aqui agora? Não dou, não. Você deve estar equivocado. Eu sou apenas o Agnaldo Timóteo. Eu não assumo nem desassumo. Isso aí não é comigo. Engraçado, eu não tenho medo nenhum de assumir qualquer tipo de provocação. Tá aí. Com esse agudozinho aí, no máximo que ele pode fazer é rasgar a cueca. Você é muito parecido com a Ariana Grande. Faz um agudo. É como esquecer do encontro antológico entre Marcelo Rezente e Marcelo Sem Dente. A gente nasceu da mesma barriga. Da mesma placenta. A mãe nossa criou o feto e criou a placenta. Qual foi a primeira vez que você viu Marcelo Sem Dente? Tô sentado, eu ligo a televisão. Mas eu não tava vendo. Eu escutei, eu tô falando. Aí eu disse, mas eu tô mudo? Aí eu disse, meu irmão. Aí nós nos encontramos. Corta pra 18 o encontro. Valeu, meu irmão. Vamos pro encontro. Vamos visitar nossa mãe? Vamos. Ela mora onde o Percival mora. Onde ela mora? O Percival mora no cemitério. Então vamos lá visitar. Pra terminar, tira uma foto pro Facebook, vai lá. Uma foto nossa. Bonito demais. Mas assim, não é todo mundo que manda bem de verdade na hora de imitar. O Marcos Veras, por exemplo, jura que tá mandando bem imitando o Krigor. Pode ir? Vamos lá. Começa aí, vai. Eu não tenho culpa de estar te amando. De ficar pensando em você toda hora. Não entendo por que deixei acontecer. E isso tudo me apavora. Você não tem culpa se estão sofrendo. Se fantasiei de ver que essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu me vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo É muito ruim E não poderia ficar de fora um dos maiores imitadores de todos os tempos O saudoso humorista Shaolin Que não só imitava o Leonardo Como cantava igualzinho, cara Impressionante Na hora que eu chego no salão Do jeito de arranjar uma paixão E quando o sanfoneiro puxa o fole e tira a poeira do chão Boto pra remexer Boto pra remexer Fico nessa safadeza até o dia clarear Uma safadeza oculta Agora o Adnet fazendo Luiz Carlos Júnior É mais Luiz Carlos Júnior do que ele próprio Olha, eu normalmente Olha, sinceramente Eu preferia falar comigo mesmo Porque eu estou ao mesmo tempo Não só aqui no Sport TV Mas eu estou também em Minas Gerais Aliás, parece que esse rapaz copiou a minha roupa Inclusive A mesmíssima roupa É isso, Luiz Carlos? Hoje você acertou a roupa, né Luiz? É verdade Aqui acertei a roupa Um abraço também Pro Muricy e pro Noriega Que estão aí assistindo a gente Tudo certo? Muito bom Eu estou aqui com dois ao mesmo tempo Aí é demais pro meu coração, gente A Glenda Kozlovski, inclusive Eu acho que o segredo da beleza dela Foi a participação que ela fez Com uma personagem Rose No filme Os Trapalhões E a Árvore da Juventude Vocês viram esse, Luiz Carlos? Eu vi, agora Eu não sei se ela gostaria Que isso fosse lembrado nesse momento, Luiz Carlos Mas infelizmente Você acabou de lembrar, Luiz Carlos Eu lembrei? Exatamente Mas que lápis o da minha parte? Foi você Luiz Carlos Filho da Paixão Júnior Nascido no dia 6 de novembro de 1966 Rapaz, eu não vou revelar a minha idade, não Quando eu vou ver esse negócio, não Fica triste Já o Rudi Landucci Incorporou voz, trejeitos E até o espírito caótico do Benja Quase morri do coração Que legal Jogo sagrado Meu, meu Vou decubar você Vai quebrar essa cama Meu Zebili Meu Ridículo Meu amigo Meu Djalmin Meu Como eu sou Não, eu vou trazer aqui Meu Como eu sou seu fã, irmão Como eu sou seu fã Então, onde saiu isso? Jogo sagrado, Luiz? Eu tô com medo Que legal Bacana Grande Benja, tudo bem? Que legal, amigo Tá aqui com você Meu Faz aí Vita aí Vai Sim, o Santos Vai Sim, o Santos Meu O Sim, amor Faz o Sim Ah, já teve um bar aí já Ninguém é obrigado a aguentar dois beijos a mim, Bach Ninguém Já nesse outro dia Foi a vez de Sérgio Malandro Receber a homenagem de Gui Santana Um café de forma de uri Sérgio Você é o Sérgio Novo O único homem de 67 anos Que se veste como um cara lindoso Até oito E como sempre O Ratinho tinha que colocar mais lenha na fogueira, né? É aqui Despe de nil Despe de nil E sobe de nil Despe de nil E sobe de nil Ai, ai, ai Sérgio Sérgio É você, brother É você que eu quero, brother Tu fez a harmonização facial, né, brother? Vixe Não está no meu Iê, iê Iê, iê Tu não tem ideia Tu não tem ideia Ninguém me leva a sério de nada, brother Mas e pra vocês Qual foi a melhor imitação que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo Se você curtiu esse vídeo Se você se divertiu Deixa o seu gostei Compartilha com seus amigos Com a sua família Com todo mundo Lembrando vocês Que estamos rumo a 5 milhões de noventistas E pra isso eu conto com a sua inscrição Inscreva-se no canal É de graça E você não perde os vídeos Colam sempre de segunda a sexta-feira Eu vou deixar, aliás Tem a primeira e a segunda parte Vou deixar aqui Com outros famosos reagindo a imitações Pra você clicar e continuar maratonando Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Estão hoje aqui E foi! Valeu!